Olá galera do canal Palpites Esportes Galera, para esta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024 Selecionei 9 jogos Consegui selecionar também algumas possíveis zebras E no final do vídeo eu vou deixar 2 bilhetes prontos Tá certo? Então, antes de mais nada, peço a você que se não estiver inscrito no canal Se inscreva, ative também o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado Tá certo? E também deixa o like no vídeo porque me fortalece demais Então, sem mais delongas, vamos dar início com os palpites desta segunda-feira A gente vai começar lá pela Itália Série A Jogo entre Letty contra Atalanta A partida começa 1h30 da tarde Aqui nessa partida, família, me interessa muito o mercado de ambas marcas Porque o Atalanta, a gente sabe que apresenta um melhor time do que o time do Letty Mas o confronto é na casa do Letty, tá certo? E o time do Letty jogando em casa, ele não joga tão mal E pelo que eu vi nos primeiros jogos aí Da primeira rodada do campeonato, né? A maioria deu ambas e empate Então, não tenho tanta confiança no Atalanta aqui nessa partida De jeito nenhum Prefiro partir pro mercado de gols Melhor opção nessa partida é ambas marcas Pagando ponto 80 Opção mais arriscada aí se você quiser Se arriscar, você pega a vitória do Atalanta Pagando ponto 80 E um possível aplacarizado para essa partida 2x1 pro Atalanta Pulamos agora para a Turquia Superliga O jogo entre Ratai Sport contra Casa em Passa O jogo começa às 3h da tarde Aqui, galera, me interessa muito o mercado de ambas marcas Porque, primeiramente Essa liga da Turquia, a média de gols é muito alta, né? Sempre bate ambas marcas E mais de 2 gols e meio na maioria dos jogos Desta competição Vocês podem ver os últimos jogos aí do Ratai Sport É batendo ambas A maioria dos jogos também do time do Casa em Passa Do mesmo jeito Então, a gente segue o bom retrospecto Melhor opção nesse jogo Ambas equipes marcas Pagando ponto 57 Opção mais arriscada Dupla chance Pro time do Ratai Sport Pagando ponto 40 e 4 E um possível aplacarizado para esse jogo 2x1 pro Ratai Sport Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Juventus Contra Como A partida começa às 3h45 da tarde Aqui nessa partida Temos a Juventus Levando uma certa vantagem Porque a equipe da Juventus É muito acima Tecnicamente em relação a esse time do Como Que subiu recentemente Da segunda divisão Esse time do Como Bem ilimitado Tecnicamente E o confronto vai ser na casa da Juventus Apoio total da sua torcida Então, a melhor opção nesse jogo É vitória da Juventus Pagando ponto 33 Outra boa opção É jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando bem Pagando 2 Ponto 3 E um possível placar exato 2x0 Para a Juventus Pulamos agora Para a Inglaterra Premier League Jogo entre Leicester City Contra Tottenham A partida começa às 4h Da tarde O Tottenham, galera Que nesse confronto Na minha opinião Ele é o favorito, né Pelo elenco que tem Uma equipe de muito mais investimento Tá certo Mesmo jogando fora de casa Acredito muito nessa vitória Do Tottenham Então, a melhor opção aqui Tottenham para vencer fora Pagando ponto 57 Outra boa opção É ambas a equipe marca Pagando ponto 62 E um possível placar exato Para esse jogo 3x1 Para o Tottenham Pulamos agora Para a Islândia Besta De Ild Karla Jogo entre Breda Blick Contra Fran A partida começa às 4h E 15 Da tarde Aqui, galera Temos o Breda Blick Favorito Porque é um time Que já tá Numa sequência De 3 jogos Que não perde O Fran O Fran até tá jogando bem Mas o time do Fran É bem inferior Tecnicamente em relação São o Breda Blick Que pra quem não sabe O Breda Blick É um dos times mais fortes Lá da Islândia Na tabela da competição O Breda Blick Tá na briga pelo título Atualmente é o segundo colocado Com 37 pontos E melhor opção aqui É a vitória Do Breda Blick Porque é um time É um time que tá Num grande momento 5 jogos disputado Ganhou 3 Empatou 2 O Akranes Até tá jogando bem Porém é um time Bem inferior Tecnicamente E o time do Breda Blick Em casa é muito forte 5 jogos em casa Recentemente Só perdeu apenas 1 jogo Na classificação O time tá na briga pelo título É o líder com 40 pontos E eu não vejo uma melhor opção A não ser a vitória Do Breda Blick Breda Blick Pagando 0.55 Opção mais arriscada Ambas marcas Pagando 0.40 E 4 E um possível placar exato 4 a 1 Pro Breda Blick Breda Blick Pulamos agora para a Espanha La Liga O jogo entre Vila Real contra Atlético de Madrid A partida começa Às 4h30 da tarde Nesse confronto Me interessa muito O mercado De ambas marcas Porque O Atlético de Madrid A gente sabe Que apresenta o que? Melhores jogadores Mas o Vila Real Não é um time ruim E a partida vai ser Na casa Do time do Vila Real Querendo ou não É Dificunda um pouco Para o Atlético de Madrid Porque o Vila Real Em casa É um time que costuma Jogar bem Então No meu ponto de vista Sai 2 gols Aí ou mais Nessa partida Então a gente vai pegar Aqui nesse confronto Partida acima De 2 gols Asiático Pagando ali 1.36 Outra boa opção É ambas Equipes marcas Pagando o ponto 62 Uma ótima opção Também Tá certo? E um possível placar exato Pode ser Pode ser o 2x1 Para o Vila Real Ou pode ser também 2x1 Para o Atlético De Madrid Beleza? Pulamos agora Para a Argentina Liga Profissional Jogo entre Godoy Cruz Contra Deportivo Riestra A partida Começa As 6h45 Da noite Nessa partida Me interessa Muito a vitória Do Godoy Cruz Porque é uma equipe Que tá jogando Bem melhor Do que o Deportivo Riestra O Godoy Cruz Ele vem o que? De 2 vitórias consecutivas O Deportivo Riestra Até tá jogando bem Mas a maioria Dos jogos Que o Deportivo Riestra Ganhou Foi ele jogando Em casa E o Deportivo Riestra Fora de casa Ele não joga tão bem 5 jogos fora O Deportivo Riestra Empatou 1 E perdeu 4 É um time Que quando joga Como visitante Não joga tão bem E o Godoy Cruz Em casa Ele não perdeu Recentemente Nem pro River Plate Acabou vencendo Recentemente O River Plate Por 2x1 E venceu também O Argentino Juniors Por 1x0 É uma equipe Muito forte Jogando em casa O Godoy Cruz Então melhor opção Vitória Do Godoy Cruz Pagando 0.73 Opção mais arriscada A partida abaixo De 2 gols E meio Pagando ponto 45 E um possível placarizado Para esse jogo 2x0 Para o Godoy Cruz Para finalizar agora Na parte de cima Na parte de cima Da tabela O outro briga Na parte de baixo Da tabela Então com certeza Devemos ter um jogo Movimentado em gols A melhor opção Nessa partida É mais de 1 gol e meio Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Vai ser dupla chance 4.50 Uma ótima zebra São equipes que estão Consecutivas O setembro Sofia Vocês podem E por que não Foi essa ótima tripla Com o segundo E o último bilhete pronto Vamos dar início Agora com o segundo E o último bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta segunda Feira Foi essa ótima dupla Que tem aí A vitória Do Godoy Cruz Pagando ponto 70 e 9 E no jogo Do Vitória Contra o Cruzeiro Partida acima De um gol e meio Pagando ponto 40 e 3 Tá certo? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor Desejado Nesta segunda Feira Beleza? E uma vez O muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum Desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou Do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui